Também? Pois é, o Bruno conheceu essa menina lá no clube. Foi uma dessas dolorosas coincidências. Coincidência? Quem é que te disse que foi coincidência? Deve ser esperto essa mulher. Tá cercando o Carlos por todos os lados. Não, não, eu acho que você tá exagerando, Paula. Você sabe que eu não simpatizo com a Helena. Mas ela não é uma pessoa que seria capaz de engendrar uma coisa dessas, não. Ela não é sofisticada, foi muito gentil com todos aqui. Mas se vê que ela não tem traquejo. Eu diria que ela é meio ingênua. Ingênua, né, Cidade, Rafael? Ela não existe. Deve estar se fazendo de sonsa, de dissimulada, isso sim.